oi estou aqui de volta com uma nova receita para vocês vou fazer uma essência para sabão de sal mas também pode ser usado no sabão que não vá sal tá bom eu vou deixar tudo escrito na descrição aí do vídeo tá bom meus amores então vamos lá para começar o início da receita e quero agradecer a deus né em primeiro lugar por mais essa oportunidade que deus está me dando entrar no lar de cada um e também quero agradecer a ilhete jorge que me passou essa receita pra mim gratidão pelo seu carinho ilhete beijo então aqui eu já coloquei um quilo de sal aqui eu tenho a essência homo a base de óleo hum que cheirinho mais gostoso eu vou colocar 200 ml de essência de ouro vou colocar aqui junto e aqui eu tenho o renex mas se vocês não tiver não tem importância vou colocar 50 ml de renex mas se vocês não tiver esse renex não dá problema nenhum vocês podem fazer a mesma coisa eu vou colocar o renex porque eu tenho tá bom vou colocar aqui também aqui dentro vou raspar bem raspadinho aproveitar né gente com essa epidemia não tá fácil pra ninguém né a crise tá terrível e agora vou mexer e agora vou mexer vou mexer bem esse sal vou mexer bem esse sal misturar a essência com o renex gente tá um perfume tá uma maravilha esse cheiro aqui isso aqui é uma essência tô fazendo uma essência para sabão de sal como também para barra de sabão que não leve o sal e daí a quantidade eu vou deixar na descrição vou colocar num pote bem fechado vou colocar num pote bem fechado vocês agora vou mexer bem aqui gente eu coloquei a minha essência aqui mas eu vou pegar um saquinho desses aqui desses aqui vou colocar vou colocar aqui em cima bem colocadinho vou tampar pra vedar bem pra não sair o cheiro da nossa essência tá bom tá bom Deus e já eu quero agradecer a todos vocês que sejam inscritos no meu canal e aqueles que não sejam inscritos que venham venham participar conosco venham dar aquele joinha aquela forcinha deixo correr o anúncio conta muito pra mim agradeço de coração cada um que deixar correr o anúncio Deus e já o meu muito obrigado a todos a Eliette Jorge e um abraço forte no coração de cada um e que Deus abençoe a família de vocês grandemente e aí e aí olha é e aí a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto